oi ele fala que delícia quando a vista ultra velho ele fala que delícia quando a vista ultra velho ele só pega a mulher quando não tem ninguém por que delícia que delícia oi, ainda não é rico pra quem crê né oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi 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 oi